Olá, vou mostrar rapidinho aqui pra vocês. Estou ainda fazendo adequação, montagem aqui da loja. Vocês vão ver um paredão de tanque aqui, só de tanque de combustível. Pelo chão aqui mais peças, aqui balanças de moto, aqui mais peças, mais tanques, rodas, pneus, mais balança de moto, mais carenagens, mais tanque de combustível, mais tanque de combustível, mais peças por aqui. Aqui também mais peças. Aqui, nossa recepção, onde que encontra? Xinerai Explorer, Xinerai Indianapolis, Xinerai Raxing, Xinerai Max. Aqui atrás, Xinerai Speed, Xinerai 50 cilindradas, Dafra, Trax, Iris, Garine, Green Sport 150. Então assim, os corredores todos lotados, carenagem pra Xinerai Fenix, que o pessoal tem pedido muito. Aqui são os setores de usados, as peças usadas, como Kaczynski, Super Cap 50, Xinerai Liberty, Amazonas, tá? Outro setor de peças novas aqui, ó, de Xinerai 50 cilindradas, Farol, Xinerai Fenix, mais carenagem. Então galera, é só aguardar, que breve, breve ir, eu vou estar disponibilizando os produtos pra vocês. Já passei o link geral do Mercado Livre, também o Instagram, Facebook, grupo de WhatsApp, tudo pra que vocês possam participar aí e encontrar os produtos desejados.